Bom, então você tá com dificuldade de poder fazer a sua pintura, sobreposição de camada, mistura de cores? Então vem aqui que eu vou te dar uma dica que pode te ajudar a melhorar os seus desenhos realistas. Se esse conteúdo vai te ajudar, por favor, já deixa o like aí e me segue pra acompanhar mais dicas. Então aqui, ó, é uma pintura que eu tô trabalhando, inclusive eu tô trabalhando essa pintura, gente, ao vivo com vocês no Desenhando Juntos, tá acontecendo essas lives totalmente gratuitas lá no meu canal, tá bom? Então repara como que eu vou trabalhando essas camadas primeiras de forma bem sutil, bem leve, principalmente em movimentos circulares, tá? Isso vai trazer uma sutileza pra nossas tonalidades de pintura. E assim eu vou sobrepondo outras cores e outras camadas nesse mesmo processo. Lembrando, nas primeiras camadas é bom a gente aprender a dosar o peso da mão. Trabalha com a mão bem leve, pra assim depois, nas demais camadas, quando já estiver chegando perto do final, você pressionar um pouquinho o lápis e tirar do lápis ali a pigmentação certa. Uma outra coisa muito importante que você precisa reparar nesse pequeno trecho aí, nesse pequeno desenho, é o degradê. O degradê, com certeza, traz um realismo muito mais bonito. Essa mistura de tonalidades, mistura de camadas, movimentos circulares e um degradê bem feito resultam nesse resultado aí, tá? E se você quer acompanhar e saber muito mais sobre desenho realista, eu tenho um curso do total zero até o nível avançado. Então clica no link da Bill e vai lá se inscrever. Eu queria muito te ver lá, hein, na comunidade de alunos. Grande beijo e tchau!